Se tu for dormir, eu sonho contigo Se casa quiser ir, eu vou estar contigo Se eu perder você, vai ser um perigo Nosso amor, ele é feito de um fruto proibido Se tu for dormir, eu sonho contigo Se casa quiser ir, eu vou estar contigo Se eu perder você, vai ser um perigo Nosso amor, ele é feito de um fruto proibido Então vem mulher, vou te buscar Onde estiver, quero te ver Não sei como é, não vem me negar Eu sou o único que te dá prazer Pode me falar que você quer estar no melhor lugar Comigo de lazer, tô colar pra cá Eu vou te mostrar o melhor lugar Que é o e você, você é minha Eu sou seu, e quer não concordar Se perder eu, seu jeito louca Que me venceu, mexo na boca Sou todo teu Sobe, 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 desce, desce Fica e me enlouquece, desce Para e repete, que hoje é nós quem faz a peste Sobe, 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 desce, desce Fica e me enlouquece, desce Para e repete, que hoje é nós quem faz a peste Peste lá em casa, tudo demais Mas se eu tiver com você, eu só quero amor e paz Peste lá em casa, tudo demais Mas se eu tiver com você, eu só quero amor Se não for dormir, eu sonho contigo Se caso quiser ir, eu vou estar contigo Se eu perder você, vai ser um perigo Nosso amor, ele é feito de um fruto proibido Quando estou com você, quero muito mais Festa todo dia, clima de amor e paz Quando estou longe, não aguento jamais Meu amor radiante, é você quem faz Peste lá em casa, tudo demais Mas se eu tiver com você, eu só quero amor e paz Peste lá em casa, tudo demais Mas se eu tiver com você, eu só quero amor e paz Nosso amor, ele é feito de um fruto E se tu for dormir, eu sonho contigo Se caso quiser ir, eu vou estar contigo Se eu perder você, vai ser um perigo Nosso amor, ele é feito de um fruto proibido Peste lá em casa, tudo demais Mas se eu perder você, vai ser um perigo Peste lá em casa, tudo demais Mas se eu perder você, vai ser um perigo E, 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 e Obrigado.